Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Graças e paz, pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração mais? Amém? Louvamos o teu nome, Senhor. Porque a tua grandeza enche este lugar. Tua bênção nos ergue a cada dia. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito tome cada um de nós, cativos, a tua obediência. Vem, Espírito de Deus, falar aos nossos corações. Renovando a nossa esperança. Ó Deus, alcança vidas. Deus, alcança vidas. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, hoje é a última palavra da série que nós estamos falando sobre as promessas de Deus. E eu espero que você tenha guardado no seu coração cada uma dessas promessas que Deus tem para você. E eu espero que você tenha mantido em seu coração cada uma dessas promessas que Deus tem para você. Mas essa palavra sobre promessa de Deus que nós reservamos para hoje. E eu creio que é a maior de todas elas. Porque eu não sei se você observou. Mas durante todos os outros sermões nós falamos sobre as promessas de Deus. Em quase todos eles. Falamos sobre as promessas de Deus para este lugar, para esta terra, neste mundo. E por que essa que eu vou falar hoje é a maior? Porque é para a vida eterna. Amém. Você crê nisso? Quantos creem na vida eterna preparada por Deus? Amém. Então abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 2. E hoje eu quero que nós passemos por vários textos da palavra de Deus. Então mantenha a sua Bíblia preparada. Amém. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Versículo 23. Versículo 23. Esse é o primeiro dos textos que nós vamos ler. Se você não encontrou, diga misericórdia. E ache e olhe para o telão se você puder. Mas é bom que você veja na sua Bíblia. Porque quando você não estiver neste lugar, não vai ter o telão. Então você tem que achar na sua Bíblia. Para que você possa também compartilhar com as outras pessoas. E sempre que o inimigo vir contra você. Falando coisas que não deve. Porque ele é especialista em mentir para nós. Não é verdade, irmãos? Se ele falar que você é feio, não acredite. Porque você é lindo. É maravilhoso. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele criou. As suas mãos criaram você. Amém. 1 João 2, versículo 23. Preste atenção neste texto. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Veja bem. Qualquer que nega o filho, filho com letra maiúscula. Então preste atenção. Quem denies o filho, filho com letra maiúscula. Não tem o pai com letra maiúscula. Quem nega Jesus, em outras palavras, não tem a Deus. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Portanto, o que desde o princípio ouvisteis, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis no filho e no pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Preste atenção. Esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Vamos ler juntos aqui em português, depois em inglês. Vamos ler juntos em português e depois em inglês. Vamos lá? E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Vamos ler agora em inglês. Vamos ler agora em inglês. Ok, vamos juntos. Com Nathan. E esta é a promessa que ele himself fez para nós. A vida eterna. Amém? Você crê nisso? Que Deus abençoe essa palavra lida nos seus corações. Agora, queridos, eu quero que você entenda algo muito importante sobre esta promessa de Deus. Quando Deus promete algo, o que é que Deus faz? Ele cumpre. Ele é aquele que nunca falha nas suas promessas. Todos esses domingos que nós passamos falando sobre as promessas de Deus Tem uma razão específica Porque Deus fez promessas para nós ainda aqui Não, por quê? Por quê? Porque ele quer que nós experimentemos dele Ele quer provar para nós Que ele é fiel Que ele é fiel Então Deus fez várias promessas para nós O que foi que Deus prometeu para nós? Uma das primeiras promessas que nós pregamos aqui Estava em Isaías Quando diz Quando você passar pelo fogo Eu estarei Ele não te queimará Se você passar pelas águas Elas não vão te submergir Olha só que promessa linda e maravilhosa No Salmo 23 Ele diz Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Ainda que eu ande O que vai acontecer? Você não deve temer Por quê? Porque ele estará conosco Ele prometeu nisso Eu nunca te deixarei E nunca te abandonarei A sua esposa pode te deixar eventualmente Seu marido O seu filho Alguém pode te abandonar Seu melhor amigo Mas ele nunca te abandonará Ele está atento A oração feita por cada um de nós Queridos Existe um sermão Que toca muito meu coração E quando eu falo sobre Deus respondendo A oração de Zacarias 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 o pai de João Batista É interessante que O anjo do Senhor Entra no lugar onde Zacarias estava ministrando Pois ele era um sacerdote E qual é a primeira coisa que ele diz? Não temas E depois ele diz Ele diz assim As tuas orações foram ouvidas Deus não se esquece Das nossas orações Até hoje Deus está respondendo Orações minhas Que foram feitas Há anos atrás E eu tenho certeza Que está respondendo As tuas também E nós precisamos Guardar isso No nosso coração Deus cumpre As suas promessas E qual é a nossa parte? Esperar com paciência No Senhor Por isso hoje Eu quero que você Entenda que Essa promessa De vida eterna Ela está apoiada Sobre todas As outras promessas De Deus Se Deus Foi fiel Com todas As outras promessas E continua Sendo fiel Por que ele falhará Nesta promessa? Então João Declara com todas As letras E essa é a promessa Que dele recebemos A vida eterna É interessante Que no livro No evangelho De João É o evangelho Que mais existe A expressão Vida eterna Pelo menos 117 vezes Não é maravilhoso Isso? A bíblia Está cheia Dessa expressão Vida eterna Então vamos A um outro texto De João Capítulo 3 Agora no evangelho De João No capítulo 3 A partir do versículo 14 Quero avisar Os mais consagrados Que infelizmente Hoje não teremos ceia Cristiana Teve neném Nesta noite As duas da manhã Cristiana Mais consagrados Que nós teremos ceia No domingo que vem E uma notícia Muito boa No último domingo De março Nós vamos ter Batismo E ceia Ok? Vamos ter o batismo Logo depois do batismo Vamos ter a ceia Com todos juntos Temos as pessoas Aqui que vão se batizar Nós queremos Que seja uma festa Muito abençoada Amém João capítulo 3 Versículo 14 Está comigo aí Irmãos? Vamos ver aqui Diz assim A palavra do Senhor Isso é Jesus falando Ele está conversando Com Nicodemus Ele está dizendo E como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim importa Que o filho do homem Seja levantado Para que todo Aquele que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha Mas tenha A vida eterna Porque Deus Enviou Seu filho Ao mundo Não para Que condenasse O mundo Mas para Que o mundo Fosse salvo Por ele Quem crê Nele Não é Condenado Mas quem Não crê Já está Condenado Porquanto não Crê No nome Do unigênito Filho De Deus Louvado Seja o nome Do Senhor Falando de vida Eterna Queridos Nós Nós Que somos Servos De Deus Cristãos Nós Que já Recebemos Jesus Como Senhor E Salvador Confessamos Ele Como Nosso Senhor Nós Precisamos Entender Uma coisa Que é Muito Importante Para nós Essa É uma Promessa Que já Começou A se Cumprir E por que Eu digo Isso Porque a vida Eterna Não Começará A vida Eterna Já Começou Porque quando Nós Recebemos A Cristo Jesus Nós Começamos Um relacionamento Com Deus Através De Jesus Nós Falamos Com Deus Nós Ouvimos A voz De Deus Através Do Espírito De Deus Nós Oramos E Ele Ele Nos Responde Nós Podemos Sentir A sua Presença Ele Cura Ele Transforma Ele Restaura Relacionamentos Quebrados Deus É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Do que Aquilo Que nós Pedimos Ou Pensamos Essa Foi A Declaração De Paulo E Esse Texto Que Nós Lemos Ele Trata De Duas Coisas Específicas Ele Fala De Salvação Mas Ele Fala Também De Condenação E Eu Quero Talvez Muitos Aqui Estejam Pensando Assim Ai Pastor Hoje Essa Palavra Não Tem Ninguém Aqui Que Ainda Não É Convertido Essa Palavra Não É Para Que Você Se Converta Mas Se Você Ainda Não Se Converteu Por favor Viu Converta Se Porque As vezes Você Já Se Converteu Aparentemente Mas Não Deixou Transformar Pelo Coração Abrindo Um Parênteses Se Você Não Sabe Existem Milhares De Cristãos Que Não Têm Certeza Da Vida Eterna E Nós Precisamos Estar Certos Da Vida Eterna Por Isso Eu Quero Que Você Entenda Que Essa Promessa É Pela Fé O Que Foi Que Nós Lemos Que Aquele Que Não Crê No Filho De Deus E O Que É Crer É Confiar É Acreditar É Colocar A Confiança Nele É Estar Certo De Que Ele Cumprirá Sua Promessa E Quando Então Se É Possível Ter Um Relacionamento Com Deus Hoje Por Por Que Nós Iríamos Ter Um Relacionamento Com Deus E Não Estar Com Vida Eterna Isso Não Faz Sentido Nós Vamos Entender Isso Queridos Porque Nós Não Podemos Deixar Que A Dúvida Mate A Nossa Fé O Inimigo É Aquele Que Levanta Dúvidas Quando Deus Promete Algo Para Você E Começa A Demorar O Que Você Pensa Você Começa A Duvidar O Inimigo Chega Ao Seu Lado E Começa A Falar Não Vai Acontecer Não Vai Acontecer Aquela Palavra Não Era Para Você E Você Começa A Ficar Fraco Porque Isso É O Inimigo A Bíblia Diz Que Ele Vive Ao Nos Derredor Por Isso Que É Importante Nós Nos Apoiarmos Nas Promessas De Deus Precisamos Confiar Em Suas Promessas Porque A Vida Eterna Começa Agora É Interessante O Que Jesus Fala Aqui Em João Capítulo 3 Versículo 36 Abra Sua Bíblia Ou Acompanhe Com A Gente Aqui Na Tela Preste Atenção Que Diz O Versículo 36 Diz Quem Crê No Filho O Que Acontece Com Ele Irmãos Tem O Que Está Dizendo Vai Ter A Vida Terá Vida Está Dizendo Tem A Vida Olha Só Agora Aquele Que Desobedece Aquele Que Não Crê No Filho Agora Veja Que Está No Futuro Não Verá A Vida Eu Tenho Vida Eterna Eu Posso Eventualmente Não Ver Porque O Meu Corpo A Minha Carne Ela Não Permite Ver Muitas Coisas Do Espírito Na Total Realidade Mas O Fato É Que Nós Já Temos A Vida Eterna Mas Aquele Que Não Crê A Ira De Deus Permanece Sobre Ele Então O É A Vida Eterna Nós Somos Livres Da Ira De Deus Nós Fomos Perdoados Da Ira De Deus Nós Fomos Perdoados Dos Nossos Pecados E A Bíblia Diz Não Há Mais Condenação Você Crê Nisso? Então Diga Comigo Não Há Mais Condenação Veja João 5 24 Também Um Outro Texto Que É Muito Importante Quando Fala Sobre A Vida Eterna Jesus Está Conversando Com Os Judeus Conversando Com Esses Judeus Jesus Então Fala Algo Muito Importante Jesus Está Argumentando Dizendo Que Quem Honra A Deus Também Tem Que Honrar Ao Filho De Deus É Isso Que É No Versículo 23 Eu Não Entendo Por Que Existem Pessoas Que Querem Honrar A Deus Mas Não Querem Nada Com Jesus Não Crem Que Jesus É O Filho De Deus Não Crem Que Jesus É Deus Sendo Que Jesus É O Criador De Todas As Coisas A Bíblia Fala Isso Em Várias Partes Inclusive Em João 1 Diz Ele Ele Criou Todas As Coisas E Sem Ele Nada Do Que Existe Poderia Existir E Depois Diz Que Ele Se Fez Carne Morou Habitou Entre Nós E Nós Vimos A Sua Glória Como A Glória Do Unigênito Do Pai Então Jesus Tendo Essa Conversa Com Judeus Jesus Então Traz Uma Chave Muito Importante No Versículo 24 Ele Diz Que Em Verdade Ele Está Dizendo Aquele Que Ouve A Palavra Dele E Crê Naquele Que O Havia Enviado Que No Qual É Deus Que Acontece Com Essa Pessoa Irmãos Outra Vez O Verbo Está No Presente O Acontece Com Essa Pessoa Tem A Vida Eterna E Não Entra Em Condenação Irmãos Não Entra Em Juízo Mas O Que Acontece Passa Do Estado De Morte Para A Vida Coloque Em Inglês Por Gentileza Érica Você Pode Acompanhar Comigo Aí Jesus Está Fazendo O Que Jesus Está Afirmando Asegurando Olha Só Quem Responde A Sua Oração Quem Responde A Sua Oração Jesus Responde A Sua Oração Tudo Que Nós Pedimos É Em Nome De Jesus Jesus Curou Jesus Transformou É ou Não É Verdade E Jesus Ainda Faz Isso Hoje Claro Que Faz Jesus Transformou Água Em Vinho Jesus Fez Tantas Maravilhas Hoje Jesus Faz Muitas Outras Maravilhas E Ele Está Afirmando Que Tem A Vida Eterna Aquele Que Crê Nele Eu Insisto Nisso Porque Nós Precisamos Guardar Isso No Nosso Coração Nós Precisamos Conservar Isso Nós Temos A Vida Eterna Muitas Pessoas Nos Criticam Esses Crentes Só Querem Ser Eles Dizem Que Já Estão Salvos Eles Dizem Assim Por Que Como Eles Podem Afirmar Que Já Estão Salvos Porque Nós Não Vivemos Com Os Olhos Aqui No Mundo Irmãos Os Nossos Olhos Estão Em Deus E Nós Cremos Na Palavra De Deus E O Que A Palavra De Deus Diz Eu Creio Porque Essa Palavra Funciona Na Minha Vida E Na Sua Vida E Na Vida De Todo Aquele Que Crê A Palavra De Deus Já Prometeu Tantas Coisas Para Mim E O Senhor Cumpriu O Senhor Como eu disse O Senhor Promete Aqui Eu Nunca Te Deixarei Nunca Te Abandonarei E O Senhor Nunca Me Abandonou Quantos Aqui Nunca Passaram Um Momento De Necessidade Só Que Acontece Duas Coisas Dependendo Da Sua Escolha Quando Você Está No Momento Da Necessidade Se Você Confia Nos Homens Você Se Decepciona Se Você Confia No Se Se Decepciona Se Confia No Se Decepciona Se Decepciona Se Decepciona Por Que Porque O Dinheiro Acaba Mas Sabe O Que Acontece Com As Misericórdias Do Senhor Elas Se Renovam Cada Manhã Que Maravilha Irmãos O Senhor Já Me Curou Faz Pouco Tempo Que O Senhor Me Curou Do Estômago E Eu Percebi Depois Eu Estava Comendo E Já Não Sentia Mais As Dores Não Estava Sentindo Mais Aquela Queimação No Estômago Ai Senhor Que Maravilha Faz Pouco Tempo Estava Com Algo Que Me Incomodava Muito Na Minha Garganta E Eu Tirava E Saia Mais Inflamava Minhas Amídlas E Eu Estava Cansado De Tirar Aquilo A Cada Dois Três Dias Tinha Que Tirar E Consultei Algumas Algumas Até Com Médicos E Disseram Isso Não Tem Jeito E Eu Falei Senhor Eu Não Quero Mais Isso Tira Isso Porque A Minha Garganta É Para Te Louvar A Minha Voz É Para Ministrar Tua Palavra Cadê Nunca Nunca Mais Apareceu Quem É Que Fez Isso É O Deus Dessa Palavra Ele Fala Ele Cumpre Ele Cumpre Deus Restaurou A Minha Casa Meu Casamento A Minha Família Deus Restaurou A Minha Vida Financeira Deus É O Deus Que Tem Cuidado De Nós Quem É Alguém Para Chegar E Dizer Que Você Não É Salvo Só Porque Você Não Pode Dizer Que É Salvo Tem um Salmo Que Paulo Usa Esse Salmo Para Fazer Uma Citação A Expressão É Assim Cri Por Isso Falei Não É Falei Por Isso Eu Cri E Nem Eu Vi E Depois Falei É Eu Cri E Por Isso Eu Falei Sabe O Significa Aquele Que Crê Tem Que Começar A Falar Eu Estou Falando De Confissão Positiva Tipo Vai Dar Certo Vai Dar Certo Não É Isso Que Estou Falando Tem Muita Gente Ensinando Isso E Tem Muita Gente Acreditando Nisso Não É Assim É Você Busca Deus Você Busca A Palavra De Jesus Você Retém A Palavra De Jesus Você Seja Fiel A Deus Faça Dele O Seu Senhor E Comece Um Relacionamento Com Ele E Quando Ele Falar Algo Você Pode Acreditar E Você Pode Começar A Confessar É O Que Diz Lá Em Hebreus Retenhamos A Confissão Da Nossa Esperança Porque Fiel É Aquele Que Vos Chama Ele É Fiel Querido É Muito Importante Nós Entendermos Então Que Nós Podemos Dizer Que Estamos Salvos Porque Jesus Disse Que Aquele Que Crê O Que Acontece Com Ele Tem A Vida Eterna Não Entra Em Condenação Mas Já Passou Da Morte Para A Vida Essa É Nossa Esperança Essa É Nossa Confiança E Nós Precisamos Nos Agarrar Nela Abre Sua Bíblia Em João Capítulo 6 Versículo 38 Você Sabia Que Deus Preparou A Salvação Para Você Ainda Antes Que Ele Criasse O Mundo Preste Bem Atenção Em Uma Coisa Muitas Pessoas Já Chegaram Para Mim E Perguntaram Pastor Por que Deus Criou O Homem Mesmo Sabendo Que O Homem Iria Pecar Essa Pergunta Eu Sei Que A Maioria De Nós Já Fizemos Um Dia Mas E a Resposta Que Eu Sempre Tenho Comigo Deus Não Criou Robôs Deus Criou Seres Humanos Com Suas Livres Para Escolher E por que Deus Fez Assim Porque Deus Quer Que Você Escolha Adorá-lo Escute Bem Isso Que Eu Estou Falando Você Gostaria Que Alguém Te Amasse Porque Ele É Obrigado A Amar Não Tivesse Outra Opção Já Pensou Você Olha Assim Para Sua Esposa Poxa Vida Ela Me Ama Mas Ela Não Teve Outra Opção No caso Da minha Esposa Foi Assim Mesmo Estou Brincando Irmãos Claro Que Ela Teve Outra Opção Mas Eu Era O Mais Bonito Havia Uma Operação De Deus Ali Naquela Coisa Mas Veja Bem O Melhor No Relacionamento Amoroso Amoroso É Saber Que Existe Centenas De Outros Rapazes Por Perto Mas Ela Escolheu Você Para Estar Com Você Para Morar Com Você Para Aguentar Seus Roncos Isso Não É Maravilhoso Maridos Os Solteiros Ficam Assim Puxa Não Se Preocupe Sua Hora Vai Chegar Deus Está Preparando Para Você Ok Eu Creio Que Deus Criou Essas Coisas Porque Isso Mostra Sabe O Sentimento De Deus Já Pensou Cada Dia Você Chega Você Levanta E Diz Aqui Estou Na Tua Presença Senhor Eu Sou Teu Servo Eu Te Amo Eu Quero Estar Com Você Acha Que Deus Sente Com Isso Você Podia Escolher Estar Em Qualquer Outro Lugar Fazendo Qualquer Outra Coisa Mas Você Escolheu Estar Na Presença De Deus Sabe O Dia Que É O Dia Do Super Bowl O Júnior Está Aqui Na Casa De Deus Essa É Um Dos Maiores Milagres Por que Ele Faz Isso Porque Ele Ama Deus Amar Deus Significa Colocar Deus Em Primeiro Lugar Então Quando Nós Temos Alguém Que Amamos Nós Priorizamos Assim É O Nosso Relacionamento Com Deus Eu Sou Um Homem Pecador Eu Tenho A Natureza Do Pecado A Tendência Minha É Pecar Mas Eu Escolhi Não Pecar Porque Eu Quero Estar Com Meu Deus Eu Quero Estar Na Sua Presença Eu Quero Estar Eu Quero Ter Vida Eterna Com Ele Então Deus Para Isso Ele Antes De Criar O Ser Humano Deus Já Sabia Que O Homem Iria Pecar Mas Ele Já Sabia Que Nós Escolheríamos Estar Com Ele E O Que Eu Vou Fazer Então Para Poder Apagar Os Pecados Do Ilamax Para Apagar Os Pecados Do Dan Já Sei Eu Vou Preparar Um Cordeiro Então Antes De Criar O Mundo Eu Vou Preparar O Cordeiro Mas Quem É O Cordeiro Quem Pode Ser Capaz De Apagar Os Pecados Do Ilamax Deus Não Perde Tempo Pensando Né Irmãos Como Nós Mas Só Para Que Você Entenda Um Pouco Desse Quadro É Não Consigo Achar Ninguém Então Já Sei Eu Mesmo Vou Lá Eu Vou Encarnar Eu Vou Morrer E Vou Derramar O Meu Sangue Pelo Ilamax Porque Ele Me Amará Ele Desejará Estar Comigo Então Não Tem Problema Eu Morrerei Mas Eu Ressuscitarei Para Que Ele Tenha Vida Eterna E Dessa Maneira Ele Possa Estar Ao Meu Lago Para Sempre Você Não Acha Isso Maravilhoso Não É Melhor Do Que Se O Homem Nunca Tivesse Pecado Eu Acho Que É Muito Melhor Porque Eu Sou Pecador Mas Eu Fiz Um Pacto Com Deus Eu Não Vou Pecar Mas Se Eu Pecar Ainda Existe Uma Solução Jesus Cristo Justo Ele É O Nosso Advogado Que Maravilha Esse É Um Mistério Mas É Um Mistério Verdadeiro Que Funciona Nas Nossas Vidas É Tão Maravilhoso Quando Sentimos A Presença De Deus Para Isso Eu Quero Que Você Veja Esses Dois Textos João 6 38 Olha Só Porque Eu Desci Do Céu Quem Foi Que Desceu Do Céu Jesus Para Não Para Fazer A Minha Vontade Mas A Vontade Daquele Que Me Enviou E A Vontade Do Pai Que Me Enviou É Esta Que Nenhum De Todos Aqueles Que Me Deu Se Perca Mas Que O Ressuscite No Último Dia Por Quanto A Vontade Daquele Que Me Enviou É Esta Que Todo Aquele Que Vê O Filho E Crê Nele Tenha A Vida Eterna E Eu O Ressuscitarei No Último Dia Veja bem Esta É A Vontade De Quem Eu Vou Essa É A Vontade De Deus A Vida Eterna Procede De Deus Essa É A Iniciativa De Deus E Como Eu Disse Que Ele Antes A Ainda De Preparar O Mundo Ele Preparou O Cordeiro Abre Sua Bíblia Em 1 Pedro 1 17 Amém Amém 1 Pedro 1 17 Amém Veja o que Diz Veja o que E se Invocais Por Pai Aquele Que Sem Acepção De Pessoa Julga Segundo A Obra De Cada Um Andai Em Temor Durante O Tempo Da Vossa Peregrinação Sabendo Sabendo Não Foi Com Coisas Corruptíveis Como Prato Ou Ouro Que Fostes Resgatados Da Vossa Vã Maneira De Viver Que Por Tradição Recebestes Dos Vossos Pais Mas Com O Precioso Sangue De Jesus Cristo Como De Um Cordeiro Imaculado E Incontaminado O Qual Na Verdade Em Outro Tempo Foi Conhecido Ainda Antes Da Fundação Do Mundo Mas Manifestado Nestes Últimos Tempos Por Amor De Vós Agora O Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que Têm A Vida Eterna Agora Você Tem Vida Eterna E Agora E Depois O Que Vai Acontecer Você Sabia Que Existem Muitas Pessoas Que Pregam Que Ninguém Vai Para O Céu E Muitos Pensam Os Cristãos São Loucos Ai Que Maravilha Quando Alguém Pensa Isso Porque Paulo Disse Que De Fato Nós Seríamos Considerados Loucos Por Amor A Deus E O Que É Isso Pastor Veja O Que Diz Mateus 25 31 Existe Uma Promessa De Deus A Promessa De Deus Irmãos Foi Anunciada Antes Abrem João 14 1 Veja Bem Irmãos Essa É A Promessa De Deus Vida Eterna Mas É Só Isso Como Se Isso Fosse Pouco Isso É Muito Mas Ele Quer Que Nós Estejamos Ao Seu Lado João 14 1 Jesus Já Estava Falando Em João 13 Que Ele Iria Ser Crucificado E João 13 Descreve O Momento Da Ceia E Onde Jesus Lava Os Pés Dos Discípulos Já Havia Um Clima De Tensão Porque Jesus Já Havia Falado Várias Vezes Que Ele Iria Ser Crucificado E Que Ele Iria Para Algum Lugar E Os Discípulos Estavam Perturbados Porque Isso Não Combinava Com As Suas Próprias Expectativas Então Jesus Chega Para Eles No João 14 1 Ele Diz assim Não se Preocupe Não Fique Perturbado Vocês Devem Crer Em Deus Mas Vocês Devem Também Crer Em Mim Aí Ele Diz assim Na Casa Do Meu Pai Onde é a Casa Do Pai A Casa Do Pai Aqui Essas Quatro Paredes É A Casa Do Pai Não Casa Do Pai É Os Céus Na Casa Do Meu Pai Há Muitas Moradas Quantas 144 mil Existem Muitos Ensinando Que Lá Só Tem Lugar Para 144 Eles Na Casa De Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não Fosse Assim Eu Diria Para Vocês Que Eu Vou Preparar Os Lugar Então Ainda Que Tivesse Só 144 Mil Jesus Iria Preparar Muito Mais Lugar Mas É Interessante Porque Jesus No Versículo 3 Qual É O Desejo De Jesus Qual É O Desejo Dele Queridos E Quando Eu For Vos Preparar Lugar Virei Outra Vez E Vos Levarei Para Mim Mesmo Para Que Onde Eu Estiver Estejais Vós Também Agora Vá Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Se Preocupe Que A Gente Já Está Chegando Na Metade Apocalipse Capítulo 3 Não Irmãos Não Fui Sincero Estamos Chegando Ao Fim Versículo 11 Apocalipse 3 Versículo 11 Quem Está Falando Aqui Jesus Está Falando A Igreja O Que Ele Diz Quais São As Primeiras Palavras Do Versículo 11 Eu Venho Sem Demora Eu Estou Voltando Logo Cuidem Tenham Cuidado Guarde O Que Vocês Têm Para Que Ninguém Tome A Sua Coroa Versículo 12 Ele Diz A quem Vencer Eu Farei Coluna No Templo De Meu Deus E De De Lá Nunca Sairá E Escreverei Sobre Ele O Nome Do Meu Deus E O Nome Da Cidade Do Meu Deus A Nova Jerusalém Que Desce Do Céu Do Meu Deus E Também O Meu Novo Nome Olha o que Jesus Está Dizendo Irmãos Uma Vez Mais Ele Está Dizendo Aquele Que Vencer Eu Farei Dele Uma Coluna Na Casa No Templo Do Meu Pai Do Meu Deus E Ele Está Dizendo De lá Não Sairá Mais Vamos Outro Texto Agora Preste Atenção Apocalipse 21 Versículo 1 Está Comigo Aí Versículo 1 Apocalipse 21 Versículo 1 Olha Só O que João Diz Aqui Ele Viu Viu Um Novo Céu E Uma Nova Terra Porque O Primeiro Céu E A Primeira Terra Já Passaram E O Mar Já Não Existe E Eu Vi A Santa Cidade A Nova Jerusalém Que De Deus Descia Do Céu Adereçada Como Uma Esposa Ataviada Para Para Seu Marido E Ouvi Uma Grande Voz Do Céu Que Dizia Eis Aqui O Tabernáculo De Deus Com Quem Com Os Homens Pois Com Eles Habitará E Eles Serão O Seu Povo E O Mesmo Deus Estará Com Eles E Será O Seu Deus E Deus Limpará De Seus Olhos Toda Lágrima E Não Haverá Mais Morte Nem Pranto Nem Clamor Nem Dor Porque As Primeiras Coisas Já São Passadas Olha Que Coisa Maravilhosa Irmãos É Interessante Nós Olharmos Para Estas Promessas Existem Mais Coisas Aqui No Livro De Apocalipse Aqui Diz Que João Viu Uma Multidão De Pessoas No Capítulo 7 De Apocalipse Não Precisa Ler Lá Diz Que Ele Viu Uma Multidão De Povos Povos De Onde De Todas As Tribos Raças E Nações Línguas E Nações Que Maravilha E Eles Faziam O Que Eles Adoravam O Cordeiro Eles Adoravam A Deus Esta Foi A Visão De João Essa É A Esperança De Estarmos Na Presença De Deus De Estarmos Com Ele Existem Tantas Maravilhas Que Vão Ser Reveladas Mas Preste Atenção Numa Coisa Nós Estamos Nos Aproximando Do Fim Nós Estamos Muito Próximo Do Fim Pelas Coisas Que Estão Acontecendo No Mundo Nós Ficamos Quero Que Você Fique Com A Palavra De Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Jesus Dizendo Eu Venho Sem Demora Cuide Guarde O Que Você Tem Jesus Não Está Falando Das Coisas Materiais Aguarde A Sua Fé Guarde A Sua Fidelidade Ao Senhor Aparecerão Muitas Coisas Para Te Desviar Fazer Você Errar Do Caminho De Deus Mas Guarde A Sua Fé Para Que Ninguém Tome Aquilo Que É Teu Vamos Orar O Senhor Louvado Seja O Teu Nome Senhor Bendito És Tu Te Louvamos E Te Adoramos Deus Ajuda Nos A Retermos Estas Promessas No Nosso Coração Viver Por Elas Amar A Tua Vinda Sonhar Com A Tua Presença Nos Ensina Senhor Para A Glória Do Teu Nome Nos Ajuda A Tomar Uma Decisão Firme Contigo Para Que Possamos Desfrutar Não Só Das Promessas Para Este Mundo Mas Possamos Desfrutar Da Vida Eterna Contigo Em Nome De Jesus Amém Muito Obrigado Por Você Ter Nos Acompanhado Durante Essa Mensagem Gravada Realmente Eu espero Que A Sua Vida Tenha Sido Tremendamente Abençoada Que A Sua Alma Tenha Sido Alimentada Pela Palavra De Deus Muito Obrigado Pela Sua Participação E Nós Gostaríamos Que Você De Fato Deixasse A Sua Mensagem Para Nós Cada Vez Que Alguém Deixou Uma Mensagem Para Nós Nós Também Somos Recompensados Porque Nós Sentimos Que Estamos Fazendo Um Trabalho De Fato Útil Para O Reino De Deus Que Deus Abençoe A Sua Vida Sua Família Sua Casa Seus Negócios O Seu Trabalho E Que Você Possa Realmente Seguir A Frente No Seu Relacionamento Com Deus Um Grande Abraço E Que Deus Te Abençoe A Seu A Seu A Seu 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 A Seu A Seu A Seu A Seu Legenda por Sônia Ruberti